A gente continua falando da violência em Teófilo Ottoni, onde um homem foi morto a tiros. Quem tem mais informações sobre esse caso é o repórter Miguel Braço. Como é que foi essa circunstância aí, Miguel? Pois bem, Nico, de acordo com o boletim de ocorrência, a morte por assassinato foi no bairro São Cristóvão, em Teófilo Ottoni. E a vítima do crime é Dori Edson Pereira, de Jesus Júnior, de 29 anos. Segundo as apurações da Polícia Militar, duas pessoas chegaram de motocicleta e surpreenderam a vítima com disparos de arma de fogo. Após o crime, a dupla fugiu. Uma equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionada, mas os profissionais constataram a morte do homem. O local foi isolado para o trabalho de perícia e no local foram recolhidas algumas cápsulas deflagradas. Junto com a vítima, também foram recolhidos alguns pertences pessoais. Após todos os trabalhos, o corpo de Dori Edson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A gente tem a participação da Tenente Maiara Carvalho, que atuou nesta ocorrência, e tem outros detalhes sobre este caso. A Polícia Militar foi acionada via 190, dando conta que dois indivíduos numa motocicleta teriam efetuado diversos disparos contra o cidadão. Nós chegamos ao local, confirmando essa informação, já estava o cidadão sem vida, tratando-se de um indivíduo de 29 anos. Até o momento, nós não identificamos nenhuma motivação para o crime, estamos fazendo levantamentos. Contudo, esse cidadão tem passagem por roubo, tráfico de drogas e porte de arma de fogo. Chegando ao local, tinham diversos familiares próximos do local do fato, porque a vítima reside próximo à localidade. Contudo, ninguém, devido ao horário, aparentemente os fatos se deram por volta de 6h30, 6h40 da manhã. As pessoas não estariam acordadas, só teriam ouvido o barulho dos disparos, então eles não souberam passar nenhuma informação sobre a autoria. A polícia começa a realizar levantamento através de nossas equipes operacionais e também através de nossas equipes de inteligência para chegar nesses autores. Pois bem, Nico, está aí, portanto, a participação da Polícia Militar aqui conosco pelo Balanço Geral. E claro, qualquer detalhe, qualquer informação que alguém tenha que ajude a Polícia Militar a esclarecer este crime, pode ser repassada pelos canais oficiais 181, diz que denúncia, e 190. Nico? Está dado o recado, Miguel. Obrigado aí por sua informação.